Uma palavra breve para dizer duas coisas. Primeiro, a enorme alegria da gente comemorar mais uma vez o dia do bombeiro. Eu acho que essa é uma corporação, eu tenho certeza disso. Se não é a mais querida, é uma das mais queridas, não do Estado, do Brasil inteiro. Em qualquer lugar, o bombeiro é reconhecido como aquele que arrisca sua vida para salvar a vida do próximo. E por todos os serviços que ao longo dos anos, desde que Dom Pedro II criou a corporação, os bombeiros prestam e prestaram ao povo brasileiro, é nada mais justo que a gente, pelo menos um dia no ano, faça esse reconhecimento, como fazemos aqui agora, em nome do povo de Minas Gerais, e eu posso fazê-lo, porque para isso fui escolhido, agradecer de forma muito carinhosa o trabalho que os bombeiros desempenham ao longo de todo o tempo, da sua trajetória toda, em benefício do nosso povo, da nossa gente. No caso de Minas, nós temos um exemplo recente, já fazendo quase um ano, que foi a tragédia no município de Mariana, com o rompimento da barragem, todo mundo acompanhou. E depois ao longo do Rio Doce todo. Eu fui testemunha pessoal, testemunha ocular, porque estive lá pelo menos quatro ou cinco vezes, e vi o que os bombeiros fizeram todo o tempo. E aí, reconhecer também que ao agraciar com a medalha Dom Pedro II, voluntários que prestaram serviço ali naquele dia, que não são bombeiros, mas agora, agraciados, são meio que bombeiros honorários, como a nossa querida Paula, que está aqui e recebeu a medalha, ela que avisou, saiu na sua moto e avisou a população de Bento Rodrigues do rompimento da barragem, certamente evitando com isso que a tragédia fosse ainda maior. Então, mostrando que o bombeiro, além de desempenhar a sua função, sabe também reconhecer o trabalho da população civil ao seu lado, da defesa civil, da população civil, quando isso se faz necessário. Então, por tudo isso, a minha palavra é de agradecimento e de reconhecimento do trabalho dessa instituição. Nós temos nos esforçado, o governo do Estado, apesar de toda a dificuldade que os senhores e as senhoras conhecem bem, financeira, orçamentária, temos nos esforçado. Para adotar a corporação do bombeiro militar nos equipamentos e do apoio necessário para desempenhar bem o seu serviço, a sua função. Esse ano mesmo, nós já entregamos 63 viaturas novas, de diversos tipos, e até o fim do ano, nós temos mais 100 encomendadas que serão entregues. E acho que agora, no início do mês de agosto, não é isso, Gualberto? Nós vamos inaugurar a Academia Nova do Bombeiro lá em Contagem, um equipamento muito importante, moderno, inteiramente atualizado, para proporcionar ao bombeiro militar condições de continuar formando tropa qualificada para prestar o serviço que tão bem prestam a Minas Gerais. Então, com esse esforço, com esse empenho do governo do Estado, nós queremos demonstrar a importância da corporação do bombeiro militar para Minas Gerais e, como eu disse, para o Brasil. Porque o que se faz aqui repercute no Brasil inteiro, como foi o caso de Mariana, e foi divulgado internacionalmente, e ali nos deu muito orgulho o destemor, o heroísmo que o bombeiro militar de Minas Gerais demonstrou naquela ocasião. Então, fica aqui meu agradecimento sincero, em nome do povo do nosso Estado, e meu desejo que Deus ilumine a cada um e cada uma dos bombeiros militares para continuar cumprindo essa função com tanta galhardia, com tanto brilho, com tanta valentia. Que seja assim, feliz dia dos bombeiros, viva Minas Gerais, viva o Brasil. Muito obrigado.